Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, vim trazer o glitch passo a passo, eu acordei agora, vi que a galera tem tido dificuldade, outros tá falando, o pessoal vai tentar o glitch, não consegue e fala que foi pateado. Eu postei o glitch, sei lá, às 3 da manhã, veio um cidadão lá às 4 horas da manhã, 4 e meia, falando que o glitch foi pateado e que tinha feito, e não foi pateado. Eu tô fazendo o glitch agora às 10h50, beleza? E o glitch tá funcionando, molecada. Vocês vão comprar esse apartamento aqui, faça nesse apartamento pra não ter erro, que é o Altas, beleza? Depois vocês voltam o mapa, voltam ali e dão uma olhada no mapa ali. Vocês vão estacionar o caminhão de vocês, beleza? Aqui, entra dentro do caminhão, não pode ter nenhum carro dentro do caminhão. Vou mostrar pra vocês que aqui no meu caminhão não tem, beleza? Não tem nenhum carro. Lembrando, o que vocês vão precisar pra esse glitch vai estar na descrição do vídeo, beleza? Desde já vocês vão precisar de um caminhão sem oficina, ele não pode ter oficina mecânica. Vocês vão precisar de uma... do caminhão, vocês vão precisar de uma garagem cheia. E essa garagem cheia é os carros que você vai duplicar. Ela não pode ter o LG Retro dentro dela, beleza? Ela vai ter... vocês vão encher ela lá de LG RH8, o Carinhebel, o carro que vocês quiserem duplicar aí, beleza? E também, vocês vão precisar de um LG RH8 em qualquer outra garagem. Ele tem que estar em outra garagem. Ele não pode estar no caminhão e vocês não podem pedir ele pro mecânico. Muitas vezes, você consegue pedir ele pelo mecânico e você consegue duplicar. Mas, a maioria das vezes que eu tentei, com o mecânico dá erro, beleza galera? É o seguinte, esse glitch é passo a passo. Esse aqui vai ser praticamente mastigado. Então, se seguir passo a passo aqui, não tem como não conseguir, galera. Quando vocês estacionarem o caminhão de vocês ali, vocês vão deixar o espaço que dá pra mais ou menos dois carros. Aqui, na traseira dele, mais ou menos dois carros, beleza? Olha lá, tá vendo? Aqui cabe dois carros. Tipo, se eu colocasse a distância de dois carros. Pra dar certo, deixa assim, que desse jeito é muito difícil dar erro, beleza? Agora, eu vou entrar aqui na minha garagem e mostrar pra vocês que eu tenho uma garagem cheia. Galera, eu tenho duas garagens aqui, mas não é necessário. Eu só vou usar uma, beleza? Eu vou mostrar a garagem que eu vou usar pra duplicar. Eu vou pegar o LGRH8 de outra garagem, que é dessa aqui. Dessa segunda que eu tô, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o carro que eu vou duplicar. Ela tem que tá cheia, tá vendo? Eu tô usando o Karen Rebel, porque no meu caso eu não tenho o LGRH8, beleza? Porque a minha conta é... Ainda não tem Social Club, então o LGRH8 custa R$95,00 pra mim. Beleza? Então agora, ó, eu tô com a garagem cheia, eu vou lá pra minha outra garagem e vou pegar o meu carro pra duplicar. Beleza? Quando vocês saem da garagem e der isso aqui, ó, pra vocês saírem desse bug, vocês encostam aqui e ficam apertando o Y, às vezes dá um pulinho aí, ou fica apertando o Y sem parar, que aí ele vai sair do caminhão, beleza? Aí vai dar esse bug aqui e aí você consegue sair. Ou você pode também se suicidar, mas daí vai demorar mais. Eu descobri esse método agora, ficou bem mais fácil, beleza? Beleza? Aqui, ó, o que que você faz? Apareceu aqui em cima, é normal. Então agora eu vou lá na minha garagem e vou pegar o meu LGRH retrô que eu vou duplicar, beleza? Então, lembrando, uma garagem cheia e em qualquer outra garagem o LGRH que você vai duplicar. Eu coloquei as duas garagens aqui pra ficar mais fácil pra mim não ter que ir lá em outra, buscar o carro toda hora de duplicar, beleza? Então, se você tiver esse esquema aqui, é rapidinho, em dois minutos aí, você consegue duplicar um carro desse. Galera, tá muito fácil. Ó, essa garagem minha, que tá o meu LED, tá vendo? Só tem um LED aqui, é o LED que eu duplico, beleza? Depois que eu fizer aquela garagem eu vou encher essa. Mas não é preciso ter essa garagem cheia de cara em rébil não. Você simplesmente precisa de uma garagem com o LED retrô, lá, beleza? Acho que eu falei RH8, né? Não, é com o LED retrô, beleza? Só corrigindo aqui. Aqui, ó, você vai apertar o menu interação, você vai dar essa manobrada marota aqui, ó. O que você vai fazer aqui? Você vai bater aqui, pode bater o carro porque você tá comendo interação. Tá vendo a distância, ó? Você vai deixar, aqui você pode movimentar o carro do jeito que tá, tá vendo? Cabe dois carros, cabe um carro na frente e um carro atrás. Vou mostrar pra vocês aqui atrás, cabe um carro, beleza? Então, vocês deixam nessa posição mais ou menos aqui, galera. E assim, vocês vão apertar o botão, quando vocês deixarem na posição, vocês vão apertar o botão B, bola pra sair, ou B se for no Xbox One. Aí vocês vão apertar assim, ó, pra direita e X, beleza? Pra direita e X, assim, ó, direita e X, beleza? É esse que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que fazer. Agora o que eu faço? Eu escolho aquela garagem minha que tá cheia de LED, né? A garagem que eu vou duplicar. Aqui, ó, direita e X, beleza? Direita e X. Rapidamente. Direita e X, tá? Entendeu? Vou estar falando umas duas vezes pra vocês entenderem. Ó, direita e X. Mais ou menos nesse tempo. Direita e X. É quase junto. Você aperta a primeira setinha pra direita, depois X, beleza? Então vamos lá, galera. Direita e X. Ó lá. Aí você vai entrar pra garagem. Agora o que você vai fazer? Vai substituir o carro aqui, ó. Tá vendo lá? Já tem um carro a mais desse lado. E agora eu vou ter um outro carro duplicado. Se o glitch der certo, eu tenho um outro carro duplicado dentro do meu com. Você vai sair, vai dar esse bug maroto mesmo de você entrar no com. Aí você faz aquele esqueminha maroto que eu aprendi aqui. Que é apertar triângulo aqui. Ficar apertando triângulo até que você consegue sair. Ou você pode cometer suicídio igual eu disse agora há pouco. E aí, galera, ó. LG maroto duplicado. E agora o que eu faço? É só sair com o caminhão ou levar ele pra uma outra garagem. Né, no caso. Ou pegar e... No caso, no meu caso aqui, eu sempre coloco ele na mesma garagem ali. Pra mim já ir duplicando. Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou lá pra... Vou vender ele. Eu posso vender ele direto. E eu vou vender... Mostrar pra vocês aqui. Eu vou vender ele. Pra mostrar pra vocês que dá pra me vender. E vou mostrar pra vocês que os carros que eu dupliquei continuam lá dentro. Beleza? Só vou deixar o vídeo adiantando aqui. Pra não tá... Não tá ficando longo. E pessoal, uma coisa importante. Ou a mais importante, talvez, né, galera. Like. Mete like aí. Rasga no like aí, galera. Arrebenta no botão de like pra dar aquela força maroto pro canal. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. E ativa o sininho das notificações aí pra não tá perdendo nenhum conteúdo, molecada. E outra coisa, molecada. Vocês podem fazer, encher a garagem. E pode usar aquele esquema pra vender os carros aí. Sem dar limite diário. Que tá funcionando ainda. Agora há pouco eu vendi 5 carros. Beleza? Então tá funcionando ainda. Lembrando que o esquema que funciona no Xbox é o segundo método que eu coloquei. Aquele primeiro método tem pra alguns funcionou, pra outros não. Então, só pra lembrar. Aqui, galera. Vou vender aqui o carro. Só pra vocês verem. Eu falei que ia adiantar o vídeo, mas já cheguei na benda aqui. Olha lá. Carro vendido. E agora eu vou lá pra minha garagem. Pra mostrar pra vocês que os carros continuam lá, hein. E aí, molecada. Chegando aqui na garagem. Vamos ver ali. Aí, galera. Todos os carros aí. Glitch maroto. Funcionando. Fácil. É só seguir os passos que eu falei pra vocês que não tem erro. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. E até mais.